Salve rapaziada, beleza? Aqui eu sou o Fake E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Handicam Aqui no Hypixel E é o seguinte, eu tô com o meu mouse novo aí que eu comprei, né? Obviamente que eu comprei um mouse novo, né? Não é um mouse velho Mas enfim, eu tô aqui então pra trazer uma gameplay com o Handicam Pra mostrar pra vocês como que eu tô jogando com ele e tal E espero que vocês curtam, mano É aqui no Hypixel, então já vai deixando o seu like Comenta aí se você gosta quando eu trago o vídeo aqui no Hypixel ou não, beleza? Então, é isso, não esquece do like, por favor, viu? Deixa o like aí embaixo rapidinho, mano E beleza, rapaziada, vamos então pra primeira partida E vocês vão ver aí que eu tô fazendo o Butterfly Click ainda, né? Enfim, esse é o click que eu uso, tá ligado? É o meu click favorito E agora também eu tô fazendo o Butterfly Double Click, né, mano? Que é basicamente o Butterfly Só que todos os clicks eu tento duplicar ele com aquela paradinha do mouse, né? De dar Double Click Então, é uma parada que eu tô aprendendo a fazer e manter constância também, né? Porque não é só fazer Meu Deus O cara tá com a vara de Knockback Beleza, peguei a kill Já posso farmar mais uma aqui Já farmo mais uma aqui Beleza Joga a regen que é mais fácil Já pula aqui também A gente tem que aproveitar Porque aqui quando você mata, você pega uma força E aí você tem que dar uma aproveitada, né, mano? Aí a gente já aproveitou, né? Dar aquela aproveitadinha de ladrão Que a gente já tá com como? Várias kills Várias habilidades Ui, morri Ah, mentira Que eu morro de jeito idiota, véi Confiei demais Tava sem a armadura Foi mal Foi a primeira do dia Não sei o que eu tô fazendo E pra quem tá se perguntando aí as diferenças do Butterfly pro Butterfly Double Click É basicamente O CPS, né? E pelo menos no Butterfly normal eu consigo ter uma mira um pouco melhor Tudo bem que minha mira tá bem cagada Mas é porque eu acordei agora, vai, galera Vocês me perdoam, né? Vocês me perdoam, né? Eu posso dar essa desculpinha? Vocês deixam? O mouse é novo, hein? Ó, duas desculpas Ah, até que tô matando, vai Até que tô jogando bem, vai Não tô tão mal, não Se joga pra cá Joga speed Nossa, o maluco ele tá brabo Beleza, ele tá com o perk Mas acho que eu consigo matar Nossa, ele jogou Enderpeel Meu Deus What? Meu Deus, mano Achei que eu não ia conseguir matar esse cara, sério Achei realmente que eu não ia conseguir matar esse cara E ele tá vindo, o outro ali, hein? O outro ali tá vindo É só eu e ele? É E aí, amigão? Beleza, jogo aqui uma regen Tranquilão Aqui mais umas bolinhas Eu tenho bastante Não vou nem tomar speed, velho Não vou nem tomar speed pra esse maluco, velho Olha que maluco pato Pelo amor de Deus Bom, galera Então, basicamente, pra finalizar O Butterfly Double Click É o clique que você vai pegar os 20 CPS E o Butterfly Normal Pelo menos pra mim É o melhor método Porque É o método que eu consigo mirar bem, tá ligado? E consigo jogar legal Então, basicamente Eu só uso O Eu só uso o Butterfly Double Click Quando eu vou jogar The Bridge Ou quando eu vou jogar Sumo Ou qualquer coisa Que eu possa ir 100% reto contra o cara Que não vai fazer diferença, tá ligado? Enfim, é isso Vamos pegar esse maluco aqui Ele tá sem peitoral Boa Deu uma vacilada Era o que eu precisava Joguei a bolinha E já foi de basic Vamos trocar esse peitoral aqui Troco esse capacete também Já tô full Dima Vou colocar isso daqui, velho Eu tô usando bastante lava agora Porque eu uso no 3, né? Assim, beleza Assim tá um pouquinho melhor Eu uso aqui no 3 No 4 No 4? Isso daqui é o 5, meu Deus O que que meu bloco tá no 5? Eu uso no 4, velho Calma Vai jogar lava? Boa, campeão Boa, campeão Beleza, campeão Cara, eu acho que eu uso minha lava no 3, na real Eu não lembro, velho Eu tô Eu tô voltando a jogar agora O PvP, né? Como vocês sabem E nas minhas lives eu tenho jogado bastante o HC E o HC você joga com lava, né? Beleza? O cara tá logo ali Ai Ai Beleza? Eu tava só esperando acabar o período da força dele, né? Que ele tem o perk, provavelmente E GG, mano Beleza, bora pra mais uma partida Eu tive que parar de gravar Então eu tô gravando aqui em outro horário Eu vim sem peitoral, né? É E, enfim Vamos que vamos Eu vou correr aqui pro meio Pra ver se eu não acho Um peitoral Ou alguma coisa, velho Opa Opa O que faltava Era só o que faltava Opa, tirou o peitoral, amigo Tirou o peitoral Vacilou, hein? Mais um speed Acabei de pegar aqui o do cara Então eu fiquei com força Levei mais um, né? Let's bora Acho que tem coisa aqui em cima Vou aproveitar pra pegar Nossa, mano Só flecha, velho Que isso? Capacetinho de ouro aqui, né? Parece que eu tinha visto mais alguém aqui Não sei se o cara caiu ou não Acho que caiu Só tem mais aquele maluco ali Beleza Tranquilão E GG Tá meio lagado o servidor pra mim Porque eu sou meio lagado aqui Não tenho o que fazer, galera Esse mapa aqui é muito da hora Porque dá pra combar bastante aqui Tá ligado? Só XP, velho Vou pegar, velho Errei Errei Beleza Beleza Mano, não sei se esse cara tava cheatado Mas ele tava bem pulante Enfim Como eu sou meio lagado aqui Eu nem arrisco dizer quem é hack e quem não é, velho Só os cara que tá muito blatante mesmo Porque como eu sou lagado Qualquer cara vai parecer meio hack, tá ligado? Qualquer cara vai dar umas teleportadas meio insano e tal É, tipo esse cara aqui Dá pra perceber que ele é hack, tá ligado? Porque o maluco tá teleportando, mano Olha isso, velho O maluco usando fake ping pra matar os outros, velho Pra quem não sabe, fake ping é esse hack que ele tá usando Que simula um lag, tá ligado? Por isso que ele anda assim, teleportando Mas no fim, no fim, ele tá chutadaço Tanto que olha a velocidade que o maluco tá, mano Deixa eu dar um report pra ajudar nosso amigo, né? Report HG GH Meu Deus, olha esse maluco, velho Enfim, rapaziada Vou mais uma então, né? Já que tava os dois cheatados naquela ali Era pra ser a saideira Mas não deu, né? Um de fake ping E o outro simplesmente Com tudo no máximo também Beleza Beleza, mano Peguei aqui na hora certa, velho Peguei aqui na hora certa E já vem mais uma Já vem mais uma Beleza Agora era bom uma maçãzinha, né? Só pra dar uma diferenciada aqui Poçãozinha de força Velocidade E Let's go Falta mais quatro Mano, eu gosto assim Quando vem bastante gente rushando de uma vez, tá ligado? Eu consigo formar bastante kill rápido Aqui no Hypixel o dano é bem alto, tá ligado? Inclusive muita gente da minha live Que não joga aqui Fala que não joga por conta do dano mesmo, tá ligado? Por dano ser alto E outros servidores é um pouquinho mais controlado, tá ligado? Beleza, vou jogar aqui As duas potes E GG É isso, então Deixa seu like aí Seis kills, bonitinha essa partida Tamo junto, valeu É nóis E falou